Música Barra Califórnia, mar no deserto. Atravessamos continentes para desvendar cenários surreais. Música Paisagens indescritíveis na busca da inspiração. Música Sentimos na pele a mudança da temperatura da noite para o dia. Música Fomos engolidos pela vastidão. Música Vimos a força da vida. Música Fomos ofuscados por novas cores. Música Confrontamos novas formas. Música Renovamos nossos pensamentos. Vivemos uma transformação. Deparamos com a elegância que flutua leve. Música Que descobre uma sofisticação natural. Música Se reinventa. Música 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 Música